E aí pessoal, me chamo Adanilson, eu sou um ilustrador e desenvolvedor de jogos. Eu aprendi a desenvolver jogos há uns 3 anos atrás, que eu venho estudando pelo YouTube, por fóruns, né? Eu não tenho nenhum curso, nenhuma faculdade, mas tudo que envolve programação e Unity, eu tenho estudado na internet e aprendi a desenvolver alguns jogos. Bom, já lancei 4 jogos na Play Store e esse aqui é o meu quarto jogo, se chama Honey. Eu tô aqui pra apresentar eles pra vocês, pra vocês verem alguns recursos dele, né? Vamos lá pro jogo. Então, o começo do jogo eu fiz ele sendo apresentado em forma de história em quadrinho. Aqui apresenta a família da Honey, né? Que é uma raposa que vive na floresta e eles são perseguidos por um caçador. Esse caçador persegue a família deles, que eles fogem, até o momento que captura a mãe e a irmã e o único que sobrevive é a raposa Honey. E aí, é quando você começa o jogo, né? Com a Honey tentando encontrar a família dela. O jogo funciona fácil de ser controlado. Você, tocando o lado direito da tela do seu celular, ele se movimenta pra direita. Tocando pro lado esquerdo, ele se movimenta pra esquerda. E quando você segura dois botões ao mesmo tempo, ele pula na direção que você já estava segurando o primeiro botão. Então, aqui começa com uma chuva, né? Vocês podem ver a programação. Toda a parte de designer, folha, mato, o cenário lá atrás, foi tudo desenhado no Photoshop. Com a mesa de desenho que eu tenho. Borboleta, aqui, ó, chuva. Foi tudo desenhado. O jogo, ele apresenta as falas em forma de história em quadrinho, de balões, né? Como se fosse uma história em quadrinho em movimento, né? Conforme você vai avançando no jogo, você vai encontrando alguns personagens que vão te ajudar nessa jornada, na jornada da Honey, de voltar pra casa. No caso aqui, o urso, ele oferece ajuda pra abrir a passagem aqui na caverna, pra poder se proteger da chuva. Mas ele pede mel em troca, né? E aí, mel é possível encontrar aqui embaixo, ó. Onde antes tinha abelhas aqui. Caso tu tentasse chegar aqui sem falar com o urso, a abelha não ia deixar. Mas agora a chuva, ó. As abelhas foram embora por causa da chuva. Melhor eu aproveitar agora. Eu fiz aqui a programação do mel na boca da raposa, né? Também tem a parte de 3D, de mencionar coisa, ó. A raposa passa por trás de tudo que tá na frente do cenário. A animação também do mato se mexendo quando a raposa passa. E agora mais uma página de quadrinho, que é quando você entrega o mel pro urso e completa a primeira quest do jogo. O jogo, ele vai se desenvolvendo dessa forma. Você vai encontrando novos personagens, eles pedem algum tipo de alimento pra ti e você tem que encontrar... Caramba! Você tem que encontrar esse alimento em algum ponto do cenário, né? O cenário, ele é dividido em 3 partes. Floresta, deserto e floresta noturna, que é a parte escura, que é o final do jogo, né? Uma pessoa que já saiba todo o caminho consegue zerar o jogo em até 15 a 20 minutos. É um tempo de speedrun, bom. Mas pra quem não conhece nada do jogo e vai ficar perdido em algumas partes, 2 horas é o tempo pra zerar o jogo. Aqui eu vou mostrar outro personagem pra vocês, que aqui no canto tem o javali, existem a onça, a cobra e outros personagens que vão aparecer no jogo e vão te ajudar na jornada. Até tu encontrar a família da raposa de volta e libertar eles da mão do caçador. Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, quem gostou do jogo, deixa um like, se inscreve no canal. Quem tiver interesse em tá fazendo um jogo como esse, é só se inscrever no canal e deixar seu comentário. Quando tiver uma quantidade de pessoas interessada, que seja importante pra mim poder fazer os vídeos, eu vou começar a fazer vídeos ensinando a como fazer um jogo exatamente como esse, beleza? Então até a próxima, valeu!